Nós, da Tetra Pak, acreditamos que a sustentabilidade não é apenas um ideal, mas uma realidade palpável. Realidade esta, onde cada embalagem cartonada, cada caixinha da Tetra Pak, é um símbolo não apenas de praticidade e proteção, mas também de responsabilidade ambiental e social. Sabemos que a reciclagem vai muito além de transformar materiais. É sobre conectar pessoas, comunidades e promover uma mudança real para um planeta mais sustentável. Nossa campanha A Gente que Recicla é um convite para embarcar nessa jornada de transformação. Juntos, nós apoiamos a reciclagem das embalagens da Tetra Pak para protegermos nosso planeta. Essa é mais do que uma simples frase. É um compromisso que assumimos com cada um de vocês. Catadores, cooperativas, recicladores, indústria e sociedade. Gente que Recicla é uma celebração das ações que estamos realizando para promover a reciclagem das embalagens longa-vida há mais de 20 anos. Não se trata apenas de reciclar, mas de reconhecer o valor social, econômico e ambiental que cada embalagem carrega. E o papel fundamental que ela desempenha na construção de um mundo mais sustentável. Ao apoiar a reciclagem das caixinhas da Tetra Pak, promovemos não apenas a proteção do planeta, mas também a valorização dos profissionais envolvidos. Estamos comprometidos em apoiar associações, cooperativas e catadores, elos tão importantes dessa cadeia da reciclagem. Nossa mensagem é clara. Reciclar é mais do que uma ação ambiental. É uma oportunidade de transformar vidas e comunidades. A embalagem cartonada é totalmente reciclável. E a Tetra Pak é líder em sustentabilidade. Então, junte-se a nós nesta jornada. Gente que Recicla. Transformando vidas.